Paulo Jô, é nóis! Porró na roça, porró na roça, porró na roça! Forró torrego, sou eu tocarei, destora na roça! Pois o porró vem um pouquinho. Pois o porró vem um pouquinho. E as meninas são brecheiros. Sou eu de cabana, vai. Segura, Paulo. Show! E bora, moça! Isso é pra dançar naquele jeito Não quer daquele jeito Eita, minha guarda aí que chato Não chega no meu fim